Preocupação na deputada do Cibancar da oposição Fretiline Rato e a discussão valorando a rua com orçamento geral do Estado Tinangrinho Rua Nulo e a Parlamento Nacional relaciona a informação e a média social na Bia Rato do Catac, pacientes ciratobas e raidedes, também espaço lá suficiente. Representante povo não é triste, venha acesso à informação e a média social não considera orçamento geral do Estado, não reflete o povo na preocupação, não é acesso ao setor saúde. Quando itacolha com a orçamento do Estado, itacolha com a qualidade de orçamento, significa que a taxa, a orçamento de não é que é luz, tu ir dá-la no luz. Exigução mostra a qualidade, significa que a taxa, a orçamento de não é que é luz, tu ir dá-la no luz. Despesa do governo de Rússia Oze 2020 Senhor primeiro-ministro Tu ir na cidade básico Saúde, educação, não é infraestrutura básica. Tamba saída, mas até te dané, é importante para o povo. Exemplo, lhe dadei Saúde, mas que hoje em Itajaré Há várias mensões, mídias sociais Itaninia, pacientes, baluntobas e raí Exemplo, lhe dadei Iba a moça, seia, e ba a educação Itaninia, a necessidade básica Não é que liu-se ao orçamento geral do Estado Lá é a qualidade da execução Orçamento geral do Estado Tinangri, Hungru, Arrua, Nulo Governo, Aloca, milhão, rato, ponto, seia Baseitor, Saúde Jacinta Gonçalves, Ferreira Soares, Díamén